Tocar com você, torcedor e torcedora do São Paulo, sobre o São Lourenço, que vai ser o adversário do São Paulo nessa etapa de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ida vai ser em Buenos Aires, volta vai ser no Morumbi. Como está o São Lourenço? Como joga o São Lourenço? E o São Lourenço pode dar trabalhos para o São Paulo? O São Paulo tem favoritismo contra a equipe do Ciclone? Quais são os destaques dessa equipe argentina? Quais são os pontos fortes apresentados em campo pelo Ciclone? E também quais são os pontos mais frágeis que o Tricolor pode explorar nessa equipe do São Lourenço? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Fica comigo até o final aí, para você entender bastante essa análise aqui, tá? Eu já peço de antemão que você deixe o like. É importante aqui para divulgar este vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Chame também seus amigos aqui para se inscreverem aqui no canal do Jornal Novales. Dá uma força aqui para o meu trabalho. Assistiu o vídeo? Gostou muito? Curtiu muito? E achar que vale, e pode, e quer, deixe valendo demais aqui também para ajudar no meu trabalho. Beleza, gente? Toquemos então sobre... Uma análise aqui rápida, né? Sobre o São Lourenço. Rápida, mas eu acho que importante sobre o São Lourenço. A equipe do Pote em sua se destaca pela organização defensiva. É uma equipe que gosta de pensar o jogo a partir da defesa. A solução no jogo também, as soluções a partir de uma perspectiva de defesa para ataque. Ou seja, uma equipe que se preocupa claramente em se defender, em fechar os espaços no seu campo de defesa. A tentativa de fechar espaços também ocorre lá no campo de ataque. É uma equipe que gosta de povoar também um segundo terço do campo, né? Que é um espaço muito interessante para a equipe, quando recupera a bola, acelerar e chegar rapidamente ali à área do adversário. É também um espaço privilegiado para a equipe conseguir uma recomposição. Porque os jogadores não estão distantes da primeira linha defensiva. Também não estão muito distantes da área do adversário. Então, a ideia de povoar o segundo terço é uma ideia que o Pote em sua, o técnico do São Lourenço, gosta de levar a cabo, né? Então, é uma equipe que se organiza muito defensivamente. É uma equipe que tem, portanto, nesse sentido, um sistema defensivo muito interessante. E mesmo quando está marcando, o São Lourenço gosta de utilizar o ataque para se defender, né? Então, é uma equipe que vai se fechar contra o São Paulo. Acho muito importante, muito interessante que este primeiro jogo seja lá na Argentina, né? É porque o São Lourenço vai ser muito mais obrigado a sair para o ataque. É um tipo de situação que deixa o ciclone bem desconfortável, né? E eu diria para você, assim como eu falei, do Libertá, né? Adversário do Fortaleza pela Sul-Americana. Também o São Lourenço é uma equipe que, do ponto de vista de como ela se desenrola, o futebol dela se desenrola dentro de campo, é uma equipe que se sente muito mais confortável atuando fora de casa do que nos seus domínios, né? Então, é uma equipe que gosta muito de fechar os espaços, né? Parece que tem tara por fechar os espaços para o adversário. E esse tipo de coisa vai, evidentemente, exigir o São Paulo que tenha criatividade para conseguir furar esses bloqueios defensivos. O São Paulo vai precisar de muita criatividade. Vai precisar também, em algumas situações, daquele drible que quebra linha de marcação, sobretudo aquela linha de marcação que está muito presa à área, né? O São Paulo vai precisar ter também muita paciência, né? Porque o São Lourenço é um tipo de equipe que desgasta muito os seus adversários. Para o São Lourenço, ficar no zero, tá beleza. Não tem problema, não, né? Eu comentei pela Gold TV o jogo da Copa Argentina entre São Lourenço e Platense. Naquela ocasião, estádio neutro, né? A cancha foi do Lanús, contra o Platense, que é uma equipe muito, muito modesta hoje no futebol da Argentina. Uma espécie de gigante adormecido, mas muito, muito modesta a equipe do Platense, né? O São Lourenço, gente, atuou com um menor percentual de posse de bola na maior parte do jogo. O São Lourenço frequentou muito menos o campo de ataque do que a equipe do Platense. Em muitas situações, a gente via o Platense tendo a bola, tendo o controle do jogo, tentando furar o bloqueio defensivo, enquanto o São Lourenço ficava ali na defesa. Ou seja, esse comportamento pode ser também um comportamento a ser reproduzido contra o São Paulo no seu estádio, no cassômetro, né? Ou seja, o ciclone, mesmo jogando em casa, pode perfeitamente ficar ali na defesa, dando esse campo e dando essa bola para o tricolor, tentando desgastar a proposta tricolor para usar justamente os erros, né? Deixados pelo São Paulo, justamente depois de se desgastar na sua proposta de tentar furar o bloqueio defensivo do ciclone. Então, a ideia é, a minha preocupação com o jogo é, vou dar campo para o adversário, vou esperar o adversário, vou desgastar o adversário, e à medida que ele ficar muito desgastado em campo, muito cansado e tal, ele vai deixar espaços que eu posso perfeitamente explorar e chegar ali à sua área e fazer gol, se for o caso. Se eu não tiver muito esses espaços, tem problema não. Então, como é que o Solanense vai chegar, por exemplo, a fazer gols? Bom, ele vai fazer gols, né? Através de uma jogada de bola parada, através de uma bola levantada à área, né? E através, evidentemente, do contra-golpe. Então, a maneira como eu penso o jogo é, eu preciso me defender, eu preciso me manter vivo aqui na cancha, sem levar gols, e quando eu tiver um espaço e uma possibilidade para fazer um contra-golpe, eu vou tentar fazer o gol. Não sendo assim, eu vou tentar fazer o gol através de uma jogada de bola parada, seja falta, seja escanteio, né? Ou mesmo, numa situação, por exemplo, de contra-golpe e tal, quando o jogador for ao fundo do campo, fazer esse cruzamento, sobretudo por elevação ali, para os atacantes do ciclano. É esta maneira como o Solanense pensa em definir as suas partidas. Portanto, é um time chato, um time meio, sabe, engessado em vários aspectos. É quando a coisa não funciona, a gente olha para o campo e vê um Solanense engessado. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Copa Argentina. A equipe empatou em 0x0, acabou ganhando nos pênaltis da equipe do Platense, né? Mas quando funciona minimamente, aí funciona muito bem. E quando é que funciona muito bem? Quando o Solanense consegue desgastar, não somente futebolisticamente, o seu adversário. Funciona muito bem quando o Solanense consegue desgastar psicologicamente o seu adversário. Então, quando o adversário se perde na sua proposta, e aí perde confiança naquilo que está fazendo dentro de campo, aí o ciclone cresce muito, e aí as coisas ficam muito complicadas para quaisquer adversários da equipe do São Lourenço, né? Então, na verdade, o que o São Paulo tem que fazer? Tem que tentar, sim, fazer a sua proposta. Ir para o ataque, tentar jogar no ataque, porque é muito difícil, né? Muito improvável que o ciclone tente fazer esse jogo mesmo jogando dentro de casa, né? Então, importa muito que o São Paulo mostre quem é que vai mandar ali na cancha, né? Só que, tem que fazer isso com inteligência. Porque, assim como o Libertar, que aliás fez um jogo muito ruim contra o Fortaleza, o São Lourenço é aquele tipo de equipe que espera por uma bola, por uma oportunidade, por uma falha. Então, contra algumas equipes, importa sempre que o time tente ir para o ataque, que tente controlar o jogo ali no campo de ataque, tente, enfim... Tente ter uma oposta de bola, tente encurralar o seu adversário ali na sua área, no texto final, enfim... É isso que uma equipe melhor pode fazer. Contra uma equipe como o São Lourenço, esse tipo de proposta também tem que ser executada. Mas com muito cuidado, gente. Com muito cuidado, porque o ciclone, ele é perito em utilizar esses erros dos seus adversários para conseguir ter alguma vantagem. E o Poccio, em sua, é um técnico que treina muito, minha gente. Isso aí não é só impressão, isso é informação, tá? Ele treina muito jogadas para que a equipe se aproveite do erro deixado em campo. No treinamento, ele cria situações em que o adversário erra em campo, para que o time dele esteja atento para se utilizar desse erro, chegar à área e ir numa condição favorável para o remate e fazer o gol. Então, é uma equipe, nesse sentido, meio cínica, meio perigosa. Evidentemente, que dá para o São Paulo vencer. Na minha opinião, o São Paulo tem favoritismo aí. Não é absurdo, mas tem favoritismo contra a equipe do ciclone. É mais favorito contra o São Lourenço do que é, por exemplo, contra o Corinthians. Contra o Corinthians tem aí um leve favoritismo, mas contra a equipe do ciclone, muito mais. Se o São Paulo ganhar o jogo, se o São Paulo fizer um gol, ganhar o jogo, o São Paulo pode, perfeitamente, aqui no Brasil, tirar do São Lourenço justamente aquilo que ele gosta. Jogar de forma confortável na casa dos outros. O São Lourenço, como gigante que é de futebol argentino, está nem aí com a pressão da torcida. Consegue lidar muito bem com isso. A maneira como o São Paulo vai tirar vantagem do ciclone no Morubi, na volta, é sobretudo se conseguir vencer a partida. Ainda que por 1x0. Porque aí o São Lourenço não vai ficar confortável dentro de casa. Se o ciclone faz um gol lá no caçômetro, se faz 1x0 contra o São Paulo, então nessa partida, ela também, a equipe do São Lourenço, vai ficar confortável porque vai esperar o São Paulo e vai tentar jogar ainda mais no Rio do São Paulo. Vai ficar muito mais confortável nessa espera. E repare, o São Paulo, como estará perdendo, vai tentar jogar ainda mais para cima do ciclone para tentar empatar e provavelmente pode até mesmo, caso não empate rapidamente, deixar ainda mais espaços para o ciclone explorar. Então é muito preocupante esse jogo. Agora o São Paulo, evidentemente, que tem ali algum favoritismo. Pensemos aqui em termos de esquema. O ciclone joga sempre com uma linha de 3 à frente. Dessa linha, a gente pode ter uma linha de 5 ou uma linha de 4. Em geral, Poteu e Suer têm jogado com uma linha de 3, uma linha de 4 à frente. E três atacantes, muitas vezes a gente tem ali o barreiro, o Adão Barreiro, ele se desloca dessa terceira linha, indo muito à frente. Então a gente tem ali, na verdade, uma configuração de uma linha de 2 e 1, ou às vezes de 3 mesmo. Então 3, 4, 3 ou 3, 4, 2, 1. O barreiro é um central avante que tem uma boa movimentação, ele volta, ele compõe e tal, mas às vezes ele joga bastante adiantado. Até para receber essa bola no lançamento em profundidade, que o ciclone gosta de usar e abusar também. Então a equipe deve virar aí a campo com o Bataxa, que é um goleiro, muito bom goleiro. E aí, gente, nessa linha de 3, às vezes ele gosta de improvisar, às vezes até pinça um lateral ali de outra posição para colocar ali na defesa, como um defensor, no caso, por exemplo, do Lujani Merle, que é um jogador que pode jogar como o primeiro zagueiro dessa linha de 3. Ali você tem o Pérez e o Kamp jogando ali pelo setor esquerdo. Às vezes ele não vai com o Kamp, ele vai com o Hernandes, jogando ali no setor esquerdo como o zagueiro pelo esquerdo. Ou então, às vezes ele vai sem o Lujani Merle e ele vai com o Pérez, o Kamp e também o Gaston Hernandes ali nessa linha de 3. Então, são zagueiros móveis. São zagueiros móveis, são zagueiros que têm ali uma... Acho que o Pérez é um jogador que deixa um pouco a desejar. De todos eles, é um jogador que tem falhado bastante. Porque ele precisa cobrir muito, sobretudo, e aí é uma dica legal para o São Paulo. O Pérez, na minha opinião, ele é sobrecarregado por quê? Porque quando o Elias não consegue executar essa função de volante, de proteger o lado do Diá, então o Pérez acaba ficando sobrecarregado. E, em geral, isso não tem funcionado no São Lourenço, gente. Na frente, a gente tem uma linha de 4 ali, que é formada pelo Diá, que é o Ala pela direita. O Elias, o volante, também o Perú, se pode ser o Perú, se pode ser o Iala, ou pode ser o Gonzalo Maroni. O Gonzalo Maroni, no caso, não é propriamente um volante. Ele é um falso volante, não é uma espécie de 8 e tal, que vai muito à frente. É provável que ele vá para esse jogo, porque também sabe marcar muito bem, no lugar do Perú, ou do Irala. E, fechando essa linha, o Braida, que é o Ala pelo setor esquerdo. O Braida é um cara que dá muita assistência, é um cara inteligente, que tem um jogo muito inteligente, é um cara que tem ações muito minimalistas ali, quando vai para o ataque, mas sabe muito bem o que fazer dentro de campo. exige ali do São Paulo muita atenção. Agora, o Diai é um lateral que exige ainda mais atenção. Ele vai muito à frente. Ele vai muito à frente, tem sido uma válvula de escape da equipe do São Lourenço, é o cara dos cruzamentos, é o cara da chegada até o fundo do campo. Esse jogador é um jogador que pode ser complicado para o São Paulo, agora, ao mesmo tempo, pode ser interessante, porque no setor dele, o São Paulo pode usar e abusar de jogar. Porque não tem ajudado muito, não tem falhado muito essa proteção do volante Elias, aquele corredor fica desprotegido e o Pérez fica sobrecarregado lá na linha de três. Então, isso ajuda muito ali o São Paulo. O São Paulo pode usar e abusar esse setor aí direito, que é o setor do Diai, tá bom, gente? À frente, a gente tem ali o Leguizamol, que é um ponteiro direito. Do outro lado, a gente tem o Barrios, que é um ponteiro esquerdo. E à frente, como eu disse, o Adan Marreiro. Gente, esses dois jogadores do ataque, de lado de campo, o Leguizamol e também o Barrios, exigem muita atenção, tá? São muito rápidos. E o Leguizamol, o jogador paraguaio, muito rápido, né? Pega a bola e rapidamente chega ali o ataque. E no caso do Barrios, ele é um jogador muito driblador. É pequenininho, né? 1,56m apenas. Dribla muito, é veloz. É um jogador ali, assim, se no setor direito tem funcionado muito o Diai, até porque o Leguizamol, não somente ele vai ao fundo, mas ele tem trabalhado muito por dentro, né? E o Diai acaba indo muito ao fundo. Mas no outro setor, né, gente? O cara vai se preocupar ali, né? Que vai levar essa profundidade, que vai complicar, que vai driblar. É o jogador Barrios. O Salonense tem ficado, na minha opinião, muito dependente desses dois jogadores. O Diai pelo setor direito, e não o Braida, que é um jogador interessante, mas o Barrios pelo setor esquerdo. Olhe nesse tampinho, nesse baixinho, porque realmente ele é um bom jogador. Muito bom jogador, e ele é o cara que pratica dribles, é o cara que acelera, é o cara que... Enfim, é um jogador inteligente, interessante, é o cara que quando corre, pensa, né? E consegue elaborar muita jogada. É um cara que ajuda muito na construção. Agora, é sobretudo driblador, né? Então, é um jogador que requer muita atenção, assim como o São Paulo também precisa ter muita atenção para o setor do Diai ali, que é o setor direito, né? E a bola não pode chegar no Adão Barreiro, né? É um jogador interessante, que volta muito, se associa muito com os jogadores no meio de campo, consegue trabalhar muito bem essa associação. Toca em Migoe, né? Contudo, é um jogador que quando essa bola não chega com facilidade a ele, ele perde um pouco a sua função dentro de campo. Ele não consegue ser muito acionado. Quando ele não é acionado, ele não consegue. Às vezes, tem jogo que ele consegue voltar, e aí ajuda muito nessa construção. Tem jogo que ele não consegue fazer isso. Contra o Palatrice, por exemplo, pela Copa Argentina, o Adão Barreiro foi muito mal. Muito mal mesmo. Não conseguiu jogar, não conseguiu voltar, né? E aí, não recebia a bola. A gente não ficou o jogo inteiro sem receber bola. Então, que seja assim até o final dos dois jogos aí, né? É um jogador que marca seus gols, que tem ali a sua assinatura, um jogador importante, então importa também que ele não receba essa bola, que ele não seja muito acionado, né? Então, na minha opinião, se jogar o Gonçalo Maroni, também é um jogador, esse é condutor de bola. Vai pegar a bola ali no corredor central e vai partir com ela pelo corredor central. Tem que ter fechamento desse corredor também. Porque esse jogador é driblador, drible de velocidade, e na minha opinião, ele é até mais eficiente do que tem um percentual de dribles, né? acertado, muito maior do que o do Barrios, que fica ali no setor esquerdo. O Gonçalo Maroni é um jogador interessante, um jogador muito interessante, que poderia ser olhado aqui pelo futebol brasileiro. É um jogador que pode também ser colocado como camisa 10. É um segundo volante, um segundo homem de meio de campo que pode trabalhar perfeitamente esse retorno à primeira linha. Marca também de forma satisfatória. Agora, chega muito forte conduzindo essa bola pelo corredor central como se fosse um típico camisa 10. Então, olhe no Maroni, olhe aí no DI e olhe também no Barrios, especialmente. Nesses três jogadores. Porque se esses três jogadores não conseguirem jogar, vai ficar muito complicado para se conseguir vencer o tricolor do Murubi. Se não jogar o Maroni e ele for com o Perusse, né? Ou então se ele for com o Irala, então o Pochum, em sua, vai mostrar para o São Paulo que está com medo do São Paulo, né? Porque a preocupação ainda mais defensiva vai ser maior, justamente porque estará com medo do São Paulo. Então o São Paulo pode até se aproveitar disso daí. Agora, se ele for com o Maroni, então porque é a ideia, embora vai continuar defensiva, é uma ideia de que vale a pena ir para cima do São Paulo e vencer a partida em cima do tricolor. Acho que o São Paulo é favorito, mas é quase assim, é um favoritismo muito pequeno. O tricolor pode vencer, mas não vai ser fácil não, sobretudo nesse primeiro jogo. Tomara que vença, é favorito, e esperemos que consiga a vitória do tricolor do Murubi. Tá bom, gente? É isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.